Alô, DJ Júnior Mourinho! Balança, legião da saudade, meu DJ! Balança, legião da saudade, meu DJ! Nossa casa, tão pequena, mas vazia, nosso mundo de alegria, era um jardim em flor. Infelizmente, veio aquele dia negro, terminou nosso sossego, tudo se desmoronou. Agora eu chego, nossa casa é tão triste, pois lá dentro não existe uma dama, um amor. Ai que saudade, meu amor, eu sinto de você, volta pra alegrar o meu triste viver. DJ Júnior Mourinho, o DJ mais contagiante do momento. Você já foi despejada do meu coração Eu digo para todo mundo que não me conheço Seu nome já foi retirado do meu coração Não quero saber o seu nome nem seu endereço Agora cada um de nós vai para o seu lado Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei Agora eu estou tranquilo e aliviado Não tendo que perdoar tanto Como eu perdoei Não fique esperando mais pela minha ajuda Não posso consertar os erros que você cometeu Você tem que ficar gritando Sem ter quem lhe acuda Até entender de uma vez Que o nosso amor morreu Estamos apresentando Você tem que ficar gritando Sem ter quem lhe acuda Até entender de uma vez Que o nosso amor morreu Eu sei que estou apaixonado Coração está gamado Na menina que sonhei Mas, pra falar toda a verdade Vivo dentro da saudade Da mulher que mais amei Aline era o seu nome Sei que nunca vou te esquecer Aline, 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 Aline Vem depressa acabar meu sofrer Aline, linda bailarina Por você eu me apaixonei Aline, cigana bonita Outra igual sei que nunca terei Aline era o seu nome Sei que nunca vou te esquecer Aline, 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 Aline Vem depressa acabar meu sofrer Aline, linda bailarina DJ Júnior Moreno Fazendo a melhor festa da cidade Orar é estar junto a ti É pensar só em ti Com ardente paixão Nossa, que saudade Orar é querer teu amor Que é meu mundo de paz Minha eterna oração Minha eterna oração Saudade 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 Benjar Tua boca sensual Poder abraçar O teu corpo ideal Orar é querer converter É querer converter Uma doce ilusão É milagre de amor É viver neste sonho Com fervor e oração Ninguém é de ninguém Na vida tudo passa Ninguém é de ninguém Até quem nos abraça Não há recordação Que não tem a seu fim Ninguém é de ninguém O mundo é mesmo assim Já tive a sensação Que amava com fervor Saudade Já tive a ilusão De ter um grande amor Talvez alguém pensou No amor que eu sonhei E que perdi também Já tive alguém na vida Ninguém é de ninguém Saudade Saudade Demorou Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Não pensei Que o amor Existia E também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada ficará Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega Quando se entrega O coração Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Hoje eu sei Que nada Que nada Nada ficará Nada ficará Só se encontra A felicidade A felicidade Quando se entrega O coração O campeão O campeão do baile da saudade 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 Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo É pra se abraçar Você com Laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas Anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente Eu te transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Eu posso Vem ser ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Júnior Moreno O campeão do baile da saudade Você disse que eu me abastasse Ficasse distante Pois me achas Tão pobre, tão feio Tão deselegante E até você disse que tem Preconceito de cor Nossa, que saudade Mas eu tenho uma arma mais forte Sou feito de amor Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer É, saudade Júnior Moreno Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Nossa, que saudade Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Ter prazer em outros braços Mas amor sei Ela não tem Amar como eu Ninguém Eis aí o meu fracasso Júnior Moreno O top DJ do Pará O DJ que a galera dá valor Saudade, saudade Sol Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva 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 Quando está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor Na primavera te dou amor e flor Saiba meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para a vida Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar DJ Júnior Moreno Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor Meu bem e ma fama Gosto Júnior Moreno O top DJ do Pará O DJ e a galera dá valor O campeão do baile da saudade Na tua carreira Ai que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, amor, amor Amor Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça E um ano bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor 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 DJ Júnior Moreno Aliança, Alessandra, saudade, meu DJ Perguntei a brisa errante Se o meu amor não vai mais voltar aos braços meus E no mundo muro Que volte aos braços meus O amor Que um dia disse adeus E me deixou Ah, como eu quero Ah, como eu quero Passar no amor Que um dia me deixou Um dia me deixou Júnior Moreno Júnior Moreno Não te esqueças meu amor Que quem mais me deixou Que quem mais te amou Que sempre foi o teu amor Que me deixou Que me deixou E no sonho Não consigo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Vem depressa Vem de pressa Vem de pressa eu Eu te espero Eu te quero Com paixão União é tudo aquilo que eu fiz Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Te ama Oh, 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 oh Oh, oh, oh Saudade Oh, cara DJ Júnior Murilo Sem o teu amor Sem tudo a tristeza Sem tudo a horror Teus olhos, sempre a cintilhar São duas estrelas, sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou um avicininho, sei o teu valor Esse mesmo amor não tem mais fim Volte por favor Eu quero te pera de mim DJ Júnior Moreno DJ Júnior Moreno Detorando muito som De um prato em flor Brilha teu lindo olhar Mais que o luar Em esplendor Em tuas mãos acarícias tão doces pra mim Em teu sorriso de amor Há ternuras sem fim Os teus cabelos macios Em esplendor DJ Júnior Moreno Detorando muito som Se é solidão o que te faz Tão infeliz, tão triste assim Bem, por favor, não chores mais Não, não Serás feliz junto de mim Eu quero tanto te abraçar Tantos carinhos vou te dar Se o mal é solidão Se o mal é solidão Vem que meu coração Está louquinho pra te amar Está louquinho pra te amar Está louquinho pra te amar Está louquinho para te amar Oh alga, alga meu bem Oh alga vem pra mim Eu juro, que neste mundo Outra não há assim Atenção família O show tão esperado chegou Dentro de instantes antes que você vai ver e ouvir Uma renovação sonora Com um conceito muito comum e objetivo Que é fazer a nossa família sentir uma emoção inigualável O túnel do tempo se abre para mais um show de saudade